Oi, meninas, tudo bom? No vídeo de hoje, gente, eu vou contar tudo sobre o meu silicone. Essa é nova, essa é nova, essa é nova, essa é nova. Bom, meninas, muitas de vocês, acho que já me seguem no Instagram. Se não me seguem, gente, vai estar meu arroba aqui passando, ó. Romba Blogueirinha, tá? Gente, vocês já sabem que eu coloquei silicone, né? Não é surpresa pra ninguém. No vídeo de hoje, eu vim tirar dúvidas de vocês, gente. Vocês mandaram várias perguntinhas pra mim. Tá? Então, eu vou tirar, sim, dúvidas de vocês, né? Porque, gente, era o meu sonho colocar silicone, ficar mais mulher, sabe? Toda mulher tem esse desejo, né? E vem tanta coisa acontecendo, né, gente, com a gente. Ai, que eu coloquei sem pensar. Porque se a gente pensar muito, a gente não faz nada, não é, gente? Então, fui, pensei bem, ah, vou colocar silicone, tá? Então, foi isso que aconteceu e vou responder agora, né? As perguntinhas que vocês têm e as dúvidas de vocês. Vamos lá. A Fernanda perguntou, quantos ml e você colocou prótese por cima ou por baixo do músculo? Bom, Fernanda, eu coloquei 500 ml em cada, porque eu acho que já fica de uma forma natural. Até o final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês de pertinho, tá, gente? Como que ficou. Eu acho que 500 ml já tá bom, já. Até mesmo porque, né, acabou de passar carnaval. Acredito que ano que vem vai vir carnaval com tudo. Então, eu acho legal ter o silicone. Eu coloquei, é... Não foi nem por cima, nem por baixo do músculo. Foi pelo cu. Como eu já tava muito arrombada... Meu médico, meu médico querido do coração, Dr. Hollywood. Ela tem um belo corpo. É alta, esbelta. Tem belas curvas. Ele foi, ele falou, ah, blogueirinha, você já tá bem arrombada. Eu acho que se eu colocar 500 ml em cada teta, E você não vai nem sentir. E realmente, gente, eu não senti dor nenhuma. Senti dor nenhuma. Mas também a gente varia pra pessoa, pra pessoa, né? Eu preferi pelo jeito anal, gente. Porque pra mim, eu tive mais facilidade. Você faria outra cirurgia? Se sim, qual? A Rafa perguntou. Bom, eu já fiz bichec, já fiz lipoled. E agora eu coloquei silicone. Gente, eu não vejo eu fazendo mais que isso, né? Porque eu prefiro também ser natural, sabe? Está o natural, né? Eu sempre fui assim. Eu não gosto muito de gente mexida, não, ó. Vocês olham pra mim, você não vê uma garota, uma menina, uma blogueira Super mexida. Não, acho que não é legal, tá? Por hora, agora, eu não faria outra cirurgia, não. Até porque eu ainda tô me recuperando dessa, né, gente? Tudo bom? Le Figueiredo perguntou. Você sente dores nas costas depois de ter colocado? Olha, eu acho que até que eu coloquei uma ml ok, tá? Tá um tamanho ok, tá bonito, tá sensual. Tá super incrível, né? Como vocês podem ver. Então, assim, eu sinto porque, gente, eu acabo sentindo pelo fato, né, que eu acabei de fazer, né, gente? Tem uma semana só que eu fiz. Então, eu sinto um pouquinho de dor. Mas, gente, pretty rough, né? A beleza dói. Eu acho que a gente que é menina, a gente que é mulher, a gente é acostumada disso desde cedo, né? Então, a gente tem que fazer alguns sacrifícios pra ser bonita, sim. Como você reagiu às críticas? Teve apoio de alguém? Olha, gente, eu tive muitas críticas. Muita gente me criticou lá no Insta. Tá aqui, ó, passando aqui, ó. Tá bem aqui, passando aqui, ó, meu Instagram. Tá? Arromba a blogueirinha. Arromba a blogueirinha. E, sim, muita gente me criticou, né? Muita gente falou que muita criança me segue, né? Que eu não era orgulho da família, que meus pais não iam aprovar ou não. Assim, a gente não sabe nem se, né, meu pai ou minha mãe estão comigo e tal. Então, assim, eu tive mais o apoio da minha fã base, dos meus fãs, das minhas leitoras, das minhas seguidoras. Essas, sim, me apoiam, porque elas que me querem me ver feliz, né? Então, eu tive mais esse apoio e o meu apoio também. Porque se eu não tenho esse apoio, eu não consigo sustentar o meu silicone, tá, gente? Foi uma decisão difícil, pensada, mas eu precisei tomar ela, né? Porque era o que eu queria. Thaís Ribeiro. É verdade que perde a sensibilidade? Olha, Thaís, sendo bem sincera, eu ainda não pratiquei atos sexuais, não, tá? Dizendo por mim mesma, olha, de ser sensível... Ó, não perdi a sensibilidade, não. Eita, põe a estrelinha, que apareceu um pouquinho. Ó, tá vendo? Eu sinto. Ai, doeu. Ai, dor. Ai, prazer. Tão vendo? Essa sensibilidade eu ainda sinto, sim, meninas e meninos também, tuto pom. Rei Lara, qual o modelo da sua prótese? É o modelo vegano da minha prótese, porque vocês sabem, né, gente, que eu não uso nada de origem animal, né? Sempre de tudo de origem vegetal, né? Quem lembra daquela prótese que eu fiz, né? Aquela prótese vegana, né? Mas pra você mostrar mesmo, né, gente? Porque foi com bola, né, bexiga que eu fiz. Aí pintava de base, tuto pom, né? Tinha muito disso. Agora não, essa prótese é mais tranquila, né? Mas foi pelo ânus, né, gente? Tá aqui, ó. Tá bem, ela é uma prótese... É um modelo vegano, essa prótese, tá bom, gente? Redondinho, que eu gosto, ó. Se vocês veem assim, ó, fica super em pézinho, né? Enfim, é do jeitinho. Tá bem do jeitinho que eu gosto mesmo. Elisa tá perguntando aqui, ó. Como foi que você chegou à decisão de colocar silicone? Olha, Elisa, eu não vou mentir pra você, não. Eu vi um monte de gente colocando silicone, falando que tava tudo bem nos stories. Então eu pensei, ah, eu também quero colocar. Já era uma coisa que me incomodava, porque eu me sentia feia. Aí eu vi uma pessoa que tinha silicone e também tive vontade de ter. Mas no meu caso, é diferente do de vocês, porque eu sou blogueira. Então eu consigo fazer parceirias, né? Eu consigo fazer de graça. Agora vocês aí, no mínimo, vai ter que desembolsar uns 20 mil pra poder fazer uma prótese igual a minha, meninas. Tutopom. Qual foi sua reação depois que você colocou o silicone? Manda beijo. Beijo, Maria. Beijo pra você, Maria. Bom, minha reação foi, meu Deus. Que perfeição. Melhor do mundo. Essa foi a minha reação depois que eu coloquei, que eu me vi no espelho. Caramba, eu tô muito feituda. Ai, eu fiquei muito feliz, gente. Realmente. É uma coisa que mexe com a autoestima. Eu já tava com a autoestima meio baixa, né? Meio cabisbaixa, sabe? Que eu via muitas das minhas amigas com silicone. E eu sempre quis colocar, mas eu tive aquele medo, né? E a Evelyn Hagley vem colocando medo em todo mundo. Gente, se vocês querem uma diquinha de vida, de verdade, não pensa. Só faz. Faz. Coloca seu silicone. Faz sua cirurgia. Não pensa no amanhã, não, gente. Se a gente ficar pensando muito, a gente não faz nada, né? Tutopom. Fer Martins perguntou. Você disse que passou por uma recuperação difícil. O que aconteceu? É o seguinte, meninas. E meninos também, tutopom. Quando eu digo que passei por uma recuperação difícil, é que vocês sabem que eu sou uma menina solta, né? Eu sempre fui muito desprendida. Eu mesma faço tudo sozinho. Sou dona da minha carreira. Dona de mim mesma. Dona dos meus negócios. Eu gravo vídeo, né? Então, gente, pra mim, esse silicone, no dia seguinte, eu tava com dor. Mas eu ainda assim continuei fazendo coisas. Porque eu sou essa menina vegana, né? Eu sou forte. Então essa recuperação difícil de ficar acamada, deitada, mexe um pouco comigo. É difícil sim, gente. Eu não vou mentir não, tá? Foi mais difícil por isso, né? Aí depois você vai cuidando, passando algodão e tutopom. Mas a recuperação não... Assim, foi difícil, por mais pelo fato de eu ter que ficar parada. Porque eu não gosto. Paula Cris perguntou. É verdade que quando coloca silicone, não pode amamentar? Se sim, quer dizer que você não quer ter filhos? Sim, não quero ter filhos. Não quero de jeito nenhum. Ainda mais eu que sou nova, gente. Eu vou pra Europa. Gente, eu coloquei silicone justamente porque eu vou pra Europa, tá? Eu ia colocar lá, que é até mais barato. Mas como eu não pago, então eu nem ia ir. Mas, gente, eu vou pra Europa e realmente eu não quero ter filho. Eu não quero amamentar. Eu, hein? Se eu tiver filhos, ele vai o quê? Eu vou amamentar ele com o hidrogel do meu silicone, tá? Ele vai engolir todo o gel que tem no meu silicone, tá, gente? Então é isso. Eu não tenho pretensão. Sou nova ainda, gente. Sou jovem. Ai, depois eu penso nisso. Ai, vou ficar pensando em uma coisa de 8, 9, 10 anos depois? Eu não. Qualquer coisa tira também. Eu não vou tirar porque eu fiquei bonita, sabe? Eu tô bonita de silicone. Camila Maria perguntou. Quanto tempo demorou para a recuperação? Quanto tempo para que você pudesse voltar à sua rotina normal? Um dia, tá? Mulheres fortes que nem eu, um dia volta com tudo normal. Já voltei a correr, fazer corrida, ir pra academia. Tá, gente? Um dia foi o suficiente pra mim. Tá? Um dia. Eu vim a pé, inclusive, do hospital, sabe? Eu não gosto de ficar perdendo tempo, não. Você separou pouquíssimas perguntas. Nossa. Ah, não. Tem mais. Eu que não vi. Se a ilha do muro! Eu que não vi. Tem mais sim, gente. Ai, gente. Como você reagiu às críticas? Teve apoio de alguém? Olha, meninas. Eu reagi da melhor forma possível. Siliconada. Mostrando o meu silicone. É uma coisa que eu queria. Se fosse uma coisa que eu nunca quis ter na vida, aí tudo bem. Aí tudo bom. Mas não, gente. Quando vem crítica falando Ah, você tem um público muito infantil. Tem mesmo. Mas você é um público infantil que gosta de ver teta, entendeu? Ou Ai, ficou muito vulgar. Ai, que não sei o quê. Gente, que agora tem de homem andando em cima de mim. Vocês não tem no Brasil. Então isso vai acontecer, gente. Normal disso acontecer sim, tá? É críticas. Eu não tive apoio de ninguém. Eu tenho apoio de mim mesma. E da minha fã base. Que são vocês. Que eu tenho certeza que vocês adoraram, né, gente? Ó Ficou lindo demais, né? Ficou muito bonito. Aqui são as mesmas Mesma Mesma pergunta Mesma pergunta É, gente. Realmente essa produção Não separou tanta pergunta assim de mim. Mas vocês vão deixar com certeza aqui nos comentários, tá? Vou deixar o link do meu OnlyFans Aqui embaixo pra vocês, tá bom? Pra vocês irem lá Curtir minhas fotinhos, né? Ver como é de verdade esse silicone aqui, tá bom, gente? Mas olha, queria muito agradecer a vocês Que se não fosse por vocês Se não fosse pelo meu médico maravilhoso Doutor Collin Um beijo pra você, tá bom? Que fez esse lindo trabalho Esse excelente trabalho Menina Chuta o Pão Eu queria muito agradecer Porque é uma realização de um sonho, tá? Já fazia um tempo que eu queria fazer isso Mas eu tava esperando essa coisa também Ai, pandemia Que passa rápido, né? Pra eu poder me exibir Agora eu tô... Ai, foda-se a vida, gente Eu vou me exibir de qualquer forma, né? Gente, eu sou blogueira Se eu não fosse blogueira Eu não teria essa profissão Então eu tenho até que fazer por vocês, né? Pra entreter vocês Agora, muitas de vocês vão querer também colocar silicone, né? Eu imagino, gente E com razão Olha aí no meu caso, ó Fiquei muito mais mulher Fiquei muito mais bonita, né? Ai, pra mim deu super certo, gente Tá dando certo, né? A recuperação realmente vai de pessoa pra pessoa Então no meu caso, valeu muito a pena Eu espero que no de vocês também Tudo bom? Então, meninas Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, gente Se vocês têm mais dúvidas Deixam aqui, ó Nos comentários Que eu vou responder tudo Faço uma parte 2 No vídeo do silicone Também pra vocês, tá? Eu realmente não filmei lá no hospital Essas coisas Porque eu fiquei com um certo medo Um certo receio, né? A gente fica nervosinha Mas agora tá tudo bem Tá tudo tranquilo E tá tudo bom, gente É isso Quem gostou Compartilha o vídeo Dê joinha Comenta aqui Qual a dúvida de vocês E se não tem Só uma elogia, gente Porque às vezes é isso Que dá pra fazer, né? Me elogiar, tá? Um beijo da blogueirinha Tchau Vai, ó Despertinho, despertinho Eita, morena Olha Ai, ficou muito linda Tô linda demais, siliconada Ai, que lindo Um beijo Um beijo pra vocês, meninas E principalmente Os meninos também Tutupão, hein? Pra quem quer ter esse silicone Tá passando aqui o arroba Só pra vocês seguirem, tá? Nas redes sociais Beijo Tchau 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 Tchau